Música Meu nome é Marcos Fernandes, esse projetinho aqui está sendo feito na nossa família, é um Stock Light. Nós compramos esse carro, ele veio originalmente com uma mecânica seis cilindros, com três Weber, com uma caixa Eton, cinco marchas. E brincamos aí num track dayzinho, fizemos algumas voltas ali, conhecemos um pouco do carro, mas a intenção era andar de V8. Então agora nós estamos acertando aí, fizemos a colocação de uma mecânica GM V8, um LS3, e estamos desenvolvendo o projetinho aí. A princípio a gente ia fazer só umas brincadeiras no track day, sem compromisso, agora já estamos aí com a ideia de fazer umas provas longas e de repente um pouquinho de força livre. E é isso, o projeto está começando agora, está sendo feito por nós mesmos, eu e meu pai, meu pai que fabrica, está confeccionando tudo aí, está tudo bem do nosso jeitinho e do nosso gosto. Música 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 Música